Eu tô de volta no Cefa e aqui você vai encontrar um preço muito legal, um plano que o Kleber preparou pra você que precisa usar aparelho. Porque realmente o aparelho é caro e às vezes a pessoa precisa corrigir a cada dentária, tem até complexo, né? Vai procurar um emprego, tá com os dentes assim totalmente fora, muito pra frente ou muito separados, né? De alinhamento, inclusive isso prejudica todo o metabolismo da pessoa pra você mastigar, dar dor de cabeça, uma série de consequências. Então você precisa cuidar e às vezes você não tem dinheiro pra cuidar. E aqui no Cefa você vai conseguir, porque ele tá fazendo um plano muito legal pra você que precisa usar aparelho móvel. Como é que é esse plano? Plano ortodôntico móvel, pra pagar 40 reais mensais. Nesse plano dá direito à higienização, aplicação de flúor, a troca de aparelho dentro do tratamento e o plantão 24 horas. É, caso coloque aparelho, sinta alguma coisa, você tem aonde recorrer. Agora, se você precisa de um aparelho fixo que é mais caro ainda, o que é que você vai fazer, Kleber? Plano ortodôntico fixo, ele dá direito à higienização, aplicação de flúor e o plantão 24 horas, pagando 60 reais mensais. Tá, e o que eu preciso fazer pra me associar ao Cefa? Ligando pro 0800-5500-77, vai ter as maiores informações sobre o plano. E aquela história de ganhar desconto, indicando amigo, como é que é? Indicando um amigo, um irmão, vai ganhar 20%, e indicando cinco pessoas, vai ter a mensalidade abatida. Olha que beleza! Então, acho que vale a pena, gente. De segunda a sexta, das 8h às 20h, sábado das 8h às 13h, a gente vai repetir o telefone de novo. Então, você que conhece alguém que tá precisando também, incentive, fala, não, vamos lá, vamos fazer o plano, dê uma ligadinha e converse direitinho. Faça o plano e você pode ter abatimento indicando alguém de 20%. Dependendo do número de pessoas, você já ganha uma mensalidade praticamente, tá bom? Então, a gente vai repetir de novo o telefone e você vai ligar agora, caso você precise. Aparelho móvel ou fixo, aqui você vai encontrar um plano super legal pra você, com um precinho bem pequeno. Qual o telefone de vocês? 0800-55500-77. Sai.